Música Nós estamos aqui em uma área de Manancial, onde está localizada a Represa Billings. E ela contorna aqui essa região da Pedreira, acho que vai até o Dourado, que também é uma outra área que tinha a mata, que na minha infância eu lembro de que ali não tinha casas, eram só as encostas. Era um lugar assim meio, bem ermo mesmo, só tinha mato, não tinha estando de casa que tinha agora. E aí a região foi ocupada da noite para o dia, literalmente mesmo, no outro, num dia não tinha nada, quando foi de manhã já estavam as áreas todas demarcadas, alguns barracos de pé. Foi um vereador que trouxe a invasão para cá, trouxe um monte de pessoas de noite, que aí eu acordei, eu escutava barulho de facão, essas coisas assim, e era eles que estavam invadindo. O Diadema, que é uma cidade pequena, mas que tem um número de habitantes gigantesco, atrai muito os imigrantes nordestinos, enfim, de outros estados que vêm atrás de trabalho nessas empresas. Houve um crescimento grande na parte industrial, mas não foi acompanhado desse planejamento de cuidar dessa área verde e receber esse pessoal que viria para trabalhar. Esta área, ela está hoje, no mínimo, 100 mil metros quadrados menor do que estava há 25 anos atrás. Do térreo do sobrado de casa, você olhava por cima do muro, você conseguia ver o autódromo de Interlagos. E hoje, nem do terceiro andar de casa, você sobe lá na laje, você não vê direito, porque as casas subiram de maneira vertiginosa mesmo. Tem uma nascente ali embaixo, que naquele tempo ela era clarinha, e eu cansei de usá-la para lavar roupa, para comer, para fazer comida, porque não tinha água encanada aqui. A represa, com os anos, ela tem recuado. E ela foi secando e assoreando de acordo com as ocupações que teve aqui na região, ocupações irregulares. Não pode ser, o pessoal chega lá e ocupa e faz aquela coisa desordenada e tal. Eu acho que tem que ser planejado, porque o espaço vai diminuindo, é inevitável. Então, eu acho que a prefeitura, o estado, tem que estar acompanhando isso. Tem que acompanhar muito a sério esse crescimento, porque senão, realmente, pode se tornar um conflito social e ambiental. E aí não pode. Então, qual seria o pensamento? Vamos retirar as pessoas das áreas de mananciais? Ou então, vamos reestruturar dentro da área de manancial? Infelizmente, a comunidade ainda é uma comunidade imediatista, que ainda não tem essa visão do meio ambiente. O que significa o meio ambiente? Então, tem algumas pessoas que não acreditam que a água vai acabar. Por que essas pessoas estão? Será que é só a responsabilidade deles? Qual é a cota de responsabilidade dessa minoria no país? Não só no país, mas no mundo. Essa minoria que trabalha pelo consumo e que se mantém com o consumo. Então, se houver um plano educacional em conjunto, eu tenho certeza que há possibilidade de revitalizar, inclusive, essas áreas. Um projeto ambiental, ele tem que levar em conta essa questão do ser humano. Do ser humano que está naquela área, que está vivendo e que está destruindo esse meio ambiente. Ele tem que perceber que o ser humano também faz parte desse meio ambiente e tem que ser trabalhado tanto quanto o meio. Os conhecimentos que ele tem são conhecimentos que permitem a ele ver a importância da água, a questão do meio ambiente, a questão da extinção de animais. O que significa isso para esse ser humano? Esse ser humano, ele está vivendo de uma forma digna? O que significa isso para esse ser humano?